Oi, Sigujuris! Hoje eu quero falar sobre a tão comentada final do BBB e sobre Artur Aguiar. Um dos seus amigos dentro da casa, que era o Gustavo, no carnaval, no camarote do carnaval na Sapucaí, puxou uma hashtag, ei, Artur vai tomar no pi. E quando a banda tocou uma música falando em chorar, ele dedicou no microfone essa música para o Artur Aguiar. Aí eu pergunto, quem é que estava jogando dentro da casa? É o Artur? Ou esse rapaz e outros parecidos com a conduta dele, que fez amizade com o Artur, que foi para o grupo do Artur, e quando sai da casa, ou seja, pós-jogo, não tem mais nada a ver com a disputa. Vai para o microfone num camarote na Sapucaí, mandar o rapaz tomar no pi. Isso...